Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou criar aqui uma conta na TICMIL, na corretora de valores, explicando para vocês como é que é a melhor maneira e a maneira mais fácil e rápida para vocês criarem uma conta, evitando problemas futuros que às vezes acontecem. Então, eu cliquei aqui em TICMIL.com, abri o site da corretora, eu clico aqui em cima de English e venho em Call to Easy para carregar o site e o formulário de registro em português. Vocês também podem digitar TICMIL.com.pt, que abre direto aqui no site. Tá? É o site em português. Clico em Criar Conta. E aí, beleza. A primeira coisa é vocês perceberem aqui, tem dois reguladores para vocês escolherem. Vocês podem se inscrever em qualquer um dos dois, lembrando que se você vem debaixo de um IB, se você vai operar com alguém que vai te ajudar nessa operação, você, muito provavelmente, vai ter que abrir sobre a FCA, FSA, desculpa, de Seychelles, porque a maioria dos IBs estão aí, até por conta da alavancagem, que é de 1 para 500. Você, se quiser, pode registrar também sua conta na FCA do Reino Unido. Lembrando que nós vamos precisar, caso você se registre no Reino Unido, de passaporte válido, não serve outro documento, só passaporte válido e comprovante de domicílio em seu nome. E a sua alavancagem máxima para cliente de varejo será de até 1 para 30. Em Seychelles dá para abrir com RG ou CNH, sempre válido, não pode estar vencido, não pode estar estragado, documento comido, documento velho, molhado, ilegível, não dá. Então, Seychelles, CNH válida, RG atual, passaporte ou e comprovante de domicílio. Então, para verificar a sua identidade, um desses três documentos, RG válido, CNH válida, passaporte válido, mais um comprovante de domicílio em seu nome, não é aceito o comprovante de domicílio em nome de terceiros, não importa se é pai, se é mãe, se é esposa, não é aceito. E na FCA do Reino Unido, somente passaporte mais comprovante de domicílio em seu nome. Importante para o comprovante de domicílio, tem que ser atual, tem que ser dos últimos três meses, não adianta mandar mais antigo. E não serve boleto, tem que ser uma conta. Então, que conta que é aceita? É aceita conta de luz, conta de água, conta de gás, conta de telefone, telefone fixo, conta de internet ou declaração do banco. Declaração do banco serve extrato que apareça seu nome, seu endereço e data. Todos os comprovantes têm que aparecer na parte de dentro, não serve capa de envelope, essas correspondências que vocês, os clientes, recebem em casa. Tem que ser a parte de dentro, onde aparece a data, o nome e o endereço completo. Importante, de novo, se não atender essas especificações, a conta não é aberta. Não tem jeito, não existe exceção e tudo mais. Então, só estou dando essa dica para evitar frustração aí no futuro, tá? Então, beleza. Olha, aqui a conta Instrumentos para Negociação Fóricos, ICF diz isso mesmo. País de residência Brasil, idioma de comunicação, escolham sempre português. Vai vir carregado já em português, se vocês vierem do site em português. Tipo de conta, individual ou empresa. Se for empresa, que você como cliente for abrir uma conta de PJ, vai precisar de outros documentos, tá? Aí você contata o nosso suporte e a gente vai falar o que vocês precisam. Título, senhor, nome. Vou colocar aqui, então, João, em último nome, usou sobrenomes. João Pereira da Silva, tá? Se você chamar João Antônio aqui, João Antônio Pereira da Silva, tá bom? Coloquem todos os sobrenomes aqui e todos os primeiros nomes aqui. Data de nascimento. Um telefone celular, um telefone porque vai precisar, em algum momento, fazer a validação por SMS, tá? Então, é importante que vocês coloquem certinho com o DDD. Então, vamos lá. E-mail precisa ser um e-mail válido e que não tenha um registro dentro da corretora com esse e-mail. Ou seja, se você já registrou alguma conta no passado, não vai adiantar você colocar aqui o mesmo e-mail. Outra coisa importante, se você já registrou uma conta no passado com a corretora, três anos atrás, não lembra a senha, e tentar registrar uma conta nova com o mesmo nome, os mesmos dados, principalmente nome, com o e-mail novo, também não vai dar. Você vai ter que reativar a conta antiga, manda o e-mail para o suporte, suporte com dois pês, tem mudo, arroba ticmil.com, e a gente ajuda vocês, tá? Vou colocar aqui o e-mail. Vou clicar aqui e continuar para o passo dois. Vamos lá. Agora vocês vão ter que completar os dados pessoais de vocês. É a parte dois, só são duas partes, tá? Aquela primeira e essa página aqui. País de residência, ele já carregou o Brasil. Então, Estado, eu vou colocar aqui, São Paulo, São Paulo. Endereço, Avenida, Brigadeiro, Faria Lima. 2, 2, 2, 2, 2. Importante, pessoal. O endereço que você coloca aqui precisa ser o mesmo do seu comprovante de domicílio. Não adianta colocar aqui, Avenida, Brigadeiro, Faria Lima, 2, 2, 2, e mandar o comprovante de domicílio com outro endereço, Rua Antônio José, 48. Não vai aprovar a conta. Vai dar mais trabalho para mudar o endereço, que depois tem que mandar e-mail para o back-office. Vai enrolar mais. Então, já façam certinho aqui. Tem que estar escrito igualzinho, tá bom? Pode colocar aqui número da rua, número do apartamento e bairro, se quiser. Não tem problema, tá? Código postal. Vocês vão colocar aí o CEP de vocês. E beleza. Vamos avançar. Vai clicar aqui em número de identificação fiscal. O que é esse número de identificação fiscal? É o CPF, tá? Se você estiver abrindo PJ, é o CNPJ que vai aqui, tá bom? Então, vamos lá. Coloca aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Tem que ser o CPF do titular, porque também vai precisar bater o CPF com o documento que você está mandando. Às vezes, você vai mandar um documento sem CPF, pode ser que a gente peça. Não é sempre que a gente peça o CPF, caso você mande o passaporte. Eu, no RG, não tenho CPF, tá? Identificação. Vamos lá. Nacionalidade. Você vai escrever aqui a sua nacionalidade. Então, você nasceu aonde? De onde é o seu passaporte? Ah, eu tenho dupla nacionalidade. Eu nasci no Brasil e tenho cidadania italiana. Beleza. Sempre coloque a nacionalidade principal que você usa, tá bom? Sempre tem uma principal. Ah, o cara é brasileiro, mas também é cidadão italiano. Ok, mas você mora no Brasil, só usa o passaporte italiano para viajar. Então, coloque o brasileiro. Coloca aqui Brasil. Importante. Você é cidadão dos Estados Unidos para os fins fiscais? Tem muito cliente que clica sim aqui, sem querer. E aí dá um rolo. Por quê? Porque a gente aí precisa mandar e-mail para o cliente. Ele precisa desmarcar isso aqui depois. É tudo feito manual. Então, já coloque não. Lembrando que a gente não aceita clientes residentes nos Estados Unidos, nem cidadãos americanos. Tá? É uma política da corretora. Informação pessoal. Você vai colocar aqui a sua informação pessoal. Ah, se você estudou até a primária, secundária, se você fez faculdade, mestrado e doutorado, nenhuma. Está empregado sim ou não? Sim. Natureza do negócio. Ah, eu trabalho com saúde e cuidados pessoais. Escolha aqui, dentro dessas opções, o setor que você trabalha. Background financeiro. Importante responder aqui. Proveniência dos fundos. Salário. Meu rendimento anual em dólares. Ah, entre 25 a 250 mil dólares. Patrimônio líquido. Entre 250 mil e 1 milhão de dólares. Isso aqui você, óbvio, vai preencher de acordo com os seus dados. Eu estou dando um exemplo aqui, tá pessoal? Objetivos de negociação. E aí você vai colocar preservação do capital, especulação, rendimentos ou proteção réde do seu capital. Experiência em trading. Eu tenho experiência em negociar produtos derivados em outra corretora? Sim ou não? Lembrando que o compliance pode negar a sua conta, tá? O nosso departamento de compliance pode negar a sua conta. Caso a gente entenda que você está entrando numa operação de alto risco e não tem conhecimento nenhum sobre isso. Isso é para proteger o cliente, tá bom? Então você tem que responder aqui corretamente de acordo com a sua experiência. Tem experiências em Forex? ICFG? Sim. Ele vai me perguntar quanto? De 10 a 100 lotes. Frequência entre 30 e 100 trades por ano? A última vez que eu dei uma ordem, menos que um mês. Produtos derivados são adequados como parte dos objetivos de investimento e a piti de risco, portanto eu sou capaz de avaliar o risco envolvido? Tem que responder aqui, pessoal, se sim ou não. De novo, a resposta é pessoal. Sim. Coloquei sim aqui. Tenho experiência em serviços financeiros? Coloquei sim aqui. Qual é a experiência? Ah, minha profissão, eu adquiro, outras. Estudei, alguma coisa assim. Se você colocar outros aqui, em algum momento a gente vai pedir para você especificar quais são esses outros. Legal. Introducing Broker. Então se você vem indicado de algum Introducing Broker, alguém que trabalha em parceria com a gente, você coloca o código aqui. Se você já veio pelo código, pelo link do seu IB, muito provavelmente aqui já vai vir preenchido. Vai vir já preenchido aí e você não mexe em nada. Se você não veio do link do seu IB, mas vai operar com o IB, você precisa colocar o código dele aqui que começa com o IB. IB, aí tem um número aqui que vai para frente. Se você colocar um número inválido aqui, não dá para passar. Mas se você não foi indicado por ninguém, só deixar em branco. Beleza. Você vai precisar criar um password para a área do cliente, para acessar o portal do cliente. Lembrando, não é para acessar a conta MT4. É para acessar o portal do cliente. Cada cliente pode ter até 10 contas MT4 diferentes. Aí cada uma dessas contas vai ter um número de conta e uma senha. Aqui é portal do cliente, ainda não é conta MT4. Está a conta de investimento. Então vamos lá. Vou escolher minha senha aqui. Ele precisa da senha de pelo menos 8 caracteres e precisa ter maiúsculas e minúsculas. Então façam certinho aqui para não dar rolo depois. Opa. Vamos lá. Confirmação, concordo em receber a newsletter. Eu declaro que li e entendi os termos e condições e as declarações de risco. Beleza. Abrir conta. O que vai acontecer aqui? Obrigado por se registrar na área do cliente, da TICMIL. Por favor, valide o seu endereço de e-mail. Então o que aconteceu agora? Nosso sistema mandou um e-mail para você, onde você vai precisar abrir esse e-mail agora e vai ter que validar a sua conta através de um link. O que acontece? Se você não validar por 48 horas, você vai ter que fazer todos esses passos de novo. Tudo de novo como se fosse do zero. Então beleza. Eu já recebi o e-mail aqui. Eu vou abrir ele aqui. Não vai aparecer para vocês porque eu estou com diversas telas. Então eu consigo ter um acesso a esse e-mail aqui. Vocês vão receber isso aqui. E eu vou clicar aqui. Validação de e-mail. Ele vai me abrir um outro navegador. Tá? Maravilha. Quando ele abre o navegador, aparece aqui. Sua conta foi verificada com sucesso. O que você tem que fazer agora? Você tem que fazer login para enviar os seus documentos. Automaticamente você já vai receber o e-mail que a sua conta foi validada. Vocês escutaram um barulhinho aí do e-mail chegando. Sua conta... Desculpa. Sua conta foi aberta. Desculpa. Não é aberta, né? Você verificou o seu e-mail. A conta foi verificada. Desculpa. E agora você vai ter que seguir o passo a passo para abrir o seu e-mail, para abrir a sua conta. Então, eu vou logar aqui com o e-mail que eu registrei, com a senha que eu acabei de colocar. E vou clicar em acelerar. Maravilha. Essa aqui é a cara do portal do cliente. Mas você não vai conseguir clicar em nada antes da sua conta ser validada. Então, pergunta. Ah, dá para abrir uma conta MT4 antes de eu validar os documentos? Não, não dá. Dá para eu depositar antes de eu enviar os documentos e ser validado? Não dá. Não dá para fazer nada. Você pode tentar clicar aqui, depósito, conta de negociação. Ele vai até aqui, só que vai carregar, só que vai abrir a mesma tela. Tá bom? O que vocês têm que fazer aqui? Tem que subir, fazer o upload do seu documento de identificação. RG frente e verso. Pode ser em dois arquivos diferentes. CNH frente e verso. Ou passaporte à página aberta. Importante, gente. Muita gente tira a foto do celular e depois manda. Cuidado com o flash. Tem que estar tudo legível. E não pode estar a foto cortada. Não pode estar ilegível. Nada. Tá? Por quê? Porque vai ser negado e você vai ter que logar aqui. Vai ter que mandar de novo. Mesma coisa do comprovante de endereço. Vocês vão ver aqui comprovativo de endereço. Porque está em Portugal de Espanha. Portugal de Espanha. Português de Portugal. E por isso que está escrito comprovativo. E também tem muitos clientes portugueses que abrem a conta. Então, a gente aqui deixou o português de Portugal. Coloca aqui. Pode ser um PDF da conta da NET, da TV a cabo. Uma conta de luz, de água. Lembrando, sempre no seu nome e com o mesmo endereço que você registrou lá quando você abriu a conta. Senão, não vai passar. Tá bom? Fez isso. Quando você aqui clicou procurar, abre a janelinha para você mandar. Você seleciona o arquivo. Aqui muda o botãozinho para enviar. Você envia, faz os dois envios. Isso chega automaticamente no nosso sistema. O back-office vai avaliar em até 48 horas. Se tiver alguma coisa errada, ele vai te mandar por e-mail. Todo contato, nesse momento da apertura de conta, é por e-mail. E se for aprovado, também é por e-mail. Depois que foi aprovada a sua conta. Você foi lá, deu aqui, enviou os documentos. Colocou para enviar. Beleza. O que você vai fazer? Vai receber um e-mail. Dizendo, olha, sua conta foi aprovada. Bacana. Óbvio, eu não vou mandar documento aqui, porque eu estou abrindo uma conta de teste. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ver quando vocês abrirem a conta. Vocês vão entrar na TICMU novamente. Eu vou colocar aqui TICMU.com. Eu clico aqui em português. E clico em iniciar sessão. Passo só o mouse aqui em iniciar sessão. Não precisa nem clicar. Deixa eu ver se não precisa clicar. Não precisa clicar. Só passar o mouse. Vou fazer login na TICMU 6xeles, que foi onde eu abri a conta. Se você tentar logar no Reino Unido, não vai funcionar. Nem aqui na Malásia. Não vai funcionar. Então, você tem que sempre fazer login onde você registrou. Se você registrou Reino Unido, Reino Unido. 6xeles, 6xeles. Foi aqui. Beleza. Agora eu vou acessar uma das contas que eu tenho aqui, que está com outro e-mail. Obviamente. E beleza. É isso aqui que vocês vão ver quando vocês logarem. Porém, isto aqui tudo vai estar em branco. Vai estar em branco. Vocês vão ter que abrir uma nova conta MT4 para começar a operar. Interessante aqui. Aprovou. Deu tudo certo. Olha aqui. Eu tenho duas contas atualmente ativas. Uma clássica, a outra pró. Uma tem zero, a outra tem 100 dólares. E tenho três contas inativas. O que é isso de inativas? São contas que ficaram sem nenhum trade por 90 dias. A gente vai inativa a elas. Você pode ter até 10 contas ativas. Não ao mesmo tempo. O que você vai fazer? Vai clicar aqui. Abrir uma nova conta. Vai colocar aqui. Se você veio de algum IB e colocou lá no link aquele código ou já estava preenchido. Quando você clicar aqui, vai aparecer IB existente. Você tem que selecionar o IB existente aqui. Se você já fez o cadastro através do link do IB ou lá no passo do registro de conta, colocou o IB. Vai colocar aqui IB existente. E quando você colocar IB existente, não novo introdução em broker, já vai vir preenchido aqui. Caso você não tenha feito nada, esqueceu e quer ficar embaixo de um IB, aqui você tem a oportunidade de colocar o código dele. Tá bom? Se não é esse o caso, sem introdução em broker. Tipo de conta que eu vou escolher, tá? Então, assim, pró, VIP ou pró clássico ou VIP. Lembrando que as VIPs são para clientes acima de 50 mil dólares. Ah, não sei que conta eu escolho. Beleza. Vai aqui, ticmeu.com. Já vou colocar o barra PT aqui. E vai aqui em negociação e visão geral das contas. Tá? E vai ver a diferença entre elas. Ó, cliente VIP acima de 50, conta pró e conta clássico, o que muda? O spread. O spread aqui a partir de zero pips com uma corretagem fixa. Aqui não tem corretagem, mas tem spread na conta. Então, você vai escolher a conta que você quer aqui. Ah, eu vou abrir uma conta pró. Beleza. Vai escolher em que moeda você quer ter o saldo dessa conta, euro, libra ou dólar. E qual a alavancagem que você quer. Tá bom? Beleza. Escolheu. Escolhi aqui um para 150. Criei a conta. O que vai acontecer nesse momento? Se a primeira conta que você está criando, ou qualquer, né? Se é a terceira, a quarta, olha só. Eu acabei de criar uma nova aqui. Uma nova conta de trading foi criada. O password foi enviado para o seu e-mail. Nesse momento, no seu e-mail de registro, chegou. Número de conta, senha e servidor. Você vai precisar desses três dados para logar no MetaTrader. Tá bom? Beleza. Deixa isso lá. Já, já você loga no MetaTrader. O que você vai fazer? Próximo passo. A conta já está aberta. Precisa depositar dinheiro para começar a operar. Então, vou clicar aqui em depósito. E vou escolher a opção que eu quero. Eu vou gravar depois outro vídeo, só explicando como deposita. Porque o interessante é que o objetivo desse vídeo era só para a criação da conta. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Tem o chat no site da corretora aqui. Vocês podem falar com a gente. Quase que 24 horas. Tá bom? E se tiverem alguma dúvida, a gente vai ajudá-los. Beleza? Um abração. Até mais. E bons trades aí para todo mundo.